Vou tentar Tinha que tocar fogo aqui no bagulho, mas eu não tenho fogo O que faz? Bom, vou voltar então Vou subir ali naquela parede para ver o que tem Vou subir ali naquela parede Com ele, não me deu Se não tiver Nossa, derrubei tudo do estambulho aqui. Não, um barril, né? Será que é isso? Tem uma fogueira aqui, um acampamento, né? Será que ele também vai? Bom, aqui eu tenho um pouco, será que é uma fogueira? Ah, não. Ah, não. Tá, mas eu não posso levar essa tocha lá, porque ela vai apagar na água. Ah, eu não sei como é que acende aquele negócio, né, eu acho. Tá, vou entrar aqui no acampamento, vou dar uma mexida aqui nessa coisa. Tá, bora continuar aqui, então. Vamos entrar cá. Não dá fogo não, senão os caras vão me ver. Por que? Não... Ah, dammit! Get over here! Ei! Ei, we... Por que você está fazendo isso? Você tem um pouco de deboa, cara. Você tem um pouco de deboa, né? Você tem um pouco de deboa, né? Você tem um pouco de deboa, né? E aí, você tem um pouco de deboa! Olha os caras. Caraca. Ai, eu vou morrer aqui. Acabou? Nossa, achei que eu ia morrer. Muito ruim, cara. A pessoa é muito ruim. O que faz? Aqui entra, será? Não. Vou passar por aqui. Se eu não cair, né? Ah, tá. Será que eu deixei alguma coisa pra trás? Nossa, eu tô cheia. Gastei um monte de... Ah, é que eu peguei nos carinha depois. Que isso? Ué? Eu abro e não pego nada? Entendi. Acho que dá no mesmo lugar, né? É, dá no mesmo lugar. Ok, então. Cadê aquele carinha morto aqui pra eu pegar... Fragmento. Fragmento. Tem mais, tem mais. Querem me matar. Cadê o fogo? Tem fogo ali em cima. Por que eu tenho quebrar isso aqui? Ah, tá. A cabeça funcionou. Bom, bora lá então. Já morriu umas trocentas vezes aqui. Não. 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 O que é que? É. O que é que? É. Ainda tem uma atada aqui debaixo Oh caramba cheguei sem querer Ai caramba, estou passando flecha Ok, bem vindo mais Ai ai Não vai, não vai Ah, acho que tem que fugir daqui Ai 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 Eita, ai sim hein Ok, conseguimos descer então Não sei para onde tem que ir, porque não estou indo O que é isso? Nós podemos fazer isso Você consegue Ah tá, sou eu Você pega uma dessas na cabeça Tá, conseguimos subir aqui então Nossa, tem mais cara Está cheio aqui Tá, conseguimos subir aqui então Nossa, tem mais cara Está cheio aqui Nossa, eu estou chegando Obrigado que você está vivo A Deus não tem nada a ver com isso É bom ver você duas Desculpa, eles fizeram um grande número em seu lado Não, parece pior que é Não tem nada Você ouviu de muitos dos outros? Não tem nada Espera, o que você está fazendo? Os pôros pegam minha comida O trânsito da bairro da bairro Se não conseguimos voltar Nós não conseguimos sair daqui Não conseguimos sair daqui Mas você precisa... Você precisa bandages Morphina Antiseptic E também está no parque Exatamente Vem aqui Vem aqui Vem aqui Oh não Não, não, não Não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Ok Ok Eu entendi Ele morreu Acho que não, né? Acho que não, né? É Ah, é O que eu estou fazendo? O que vocês estão fazendo? Lá, ele tem dentro de algum lugar O que eles estão fazendo? ir lá e procurar a mochila dele e tá cheio de louco. Ah, o que fazer que tinha que pular aqui? Bom, tem vários caminhos aqui pra fazer. Vamos ver essa casinha aqui. Olha, tem coelho. Preciso achar fogo pra trocar fogo nessas coisas. Olha que esse negocinho aqui é fogo. Essas caixas concordam. Essas ruínas... Kamakura period... Ah, sei que tinha alguma coisa aqui. Era o... A luz do trovão. Ah, eu dei uma volta aqui. Ah, tá. Vamos subir aqui. Nossa, olha aqui. Ah, dá pra subir ali, ó. Será que é pra lá que tem que ir? Eu vou ver aqui primeiro o que tem nesse lado. Aí qualquer coisa eu volto. Um avião ali... Tá. Dá pra subir mais aqui ainda. Mais um bagulhinho pra trocar fogo. Cadê o fogo? Será que eu tenho que pular ali? Tá, pulei. Pegar fogo aqui... Era bom voltar lá. Vamos voltar lá e queimar aquelas... Esses bagulhinhos lá. Depois a gente vai lá pro avião. Que eu acho que o avião é... É o destino, né? Tá, vamos queimar só esse daqui, então. Aqui, ó. Tá, então agora eu vou parar de enrolar aqui. Tô mais perdida desse sei lá o quê. E eu vou... Rolar no avião. Pegar mais fogo aqui. Não sei se eu vou precisar. Não olhei muita coisa ali embaixo. Caraca, hein? Cai. Agora é só que eu vou parar. A árvore tá agora caindo. Caraca! Tem um raio ali da árvore. Tem uma caixinha aqui. Não dá pra pegar fogo, não. Pegar mais fogo aqui. Vai que ela precisa. Cada vez mais perto do fogo, né? A mexida tá lá dentro e os lobos também. Tá, mas tem que ir pra trás. Tem alguma coisa. Será que tem como eu subir aqui de boxe? Vai cair? Tem uma caixinha lá. Não é? Vou deixar lá, viu? Eu acho que não vai dar pra eu subir, não. Bora lá pegar a mochila. E lá vai de novo. Lá vai de novo. A gente tem que ser com a arma. É lobo mesmo isso? Socorro. Caramba. O barulho é esse? É a mochila dele? Eu só quero a mochila. É tudo isso. O barulho é horrível. 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 Agora que o bicho pega. O barulho é horrível. O barulho é horrível. O barulho é horrível. Será que tem mais, era só um? Só um tá bom, né? Tá, agora tem que... Voltar pro... Pro Rott lá Eu vou cair do lado de cá pra pegar aquela caixinha lá Se der, né? Acho que não dá não Tá Vamos descer então Eu nem sei mais que lado que tá Ah, ali tem um negócio Aqui 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 também brilhou Será que tem que fazer com isso? Bom Deixa eu ver pra cá Deixa eu ver se eu consegui ir pela... Pelo meio ali Ah, lá embaixo Ah, lá embaixo Tá aqui Agora eu vou Ver o que vai acontecer aqui Tentar Curar esse ferimento aí Ai, que susto Porque ele tá morto Dar-os Um, quantos Ah Ah Rott Ah 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 Não é ruim. Como uma jovem como você aprende a fazer uma coisa assim? Lá de volta na 9 Bells. O wolf não tem nada na pôta de pôta. Ei, você conseguiu. Eu amo isso. Boa trabalho. Então, eu... Assumo que o plano é levar isso para a torre de rádio. Você nos dará o melhor som de transmissão em todos os direitos. Olha... Lana... Nós precisamos enviar os dados para o Oeste. E eu não vou cair em qualquer momento. Sim, eu estava com medo que você fosse dizer isso. Você pode fazer isso, Laura. Depois de tudo, você é uma cruz. Eu não acho que eu sou uma cruz. Claro que você é. Você ainda não sabe isso. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Apenas... Beleza, Laura. Bom, galera. Então, a gente encontrou o Rot aí, né? E ganhou também uma nova ferramenta para poder escalar. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Porque esse já ficou bem grandinho. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like para mim. Compartilhe nas redes sociais para ajudar o canal. Comentem aqui abaixo. E não deixem de se inscrever, beleza? Muito obrigada por assistir. E até mais. E aí